Que tal aprender exercícios que aumentam a capacidade funcional do teu pulmão? Eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo exercícios simples, que feitos da forma correta. Além de aumentar a capacidade funcional do pulmão, também melhora a questão de alongamento, flexibilidade e de livre circulação do Chi, que é a energia vital. Trata-se do Lian Kun em 18 terapias. Acompanhe aí! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. E hoje eu vou mostrar para vocês 6 exercícios do Lian Kun, os 6 iniciais que a gente vai estar trabalhando. Movimento com respiração, aumentando assim a nossa capacidade funcional dos pulmões, nos protegendo ainda mais do vírus do corona ou de qualquer outro vírus da gripe. Consequentemente, melhorando nosso sistema imunológico e nossas defesas. Além de acalmar a mente e uma série de benefícios. Se você estiver interessado, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o artigo onde eu explico melhor sobre o Lian Kun, a história, o criador e tudo mais. Mas só para matar um pouquinho da curiosidade, o Lian Kun em 18 terapias é um exercício muito importante e muito utilizado dentro da medicina tradicional chinesa, lá na China e aqui no Brasil também é famoso. Já tivemos até o programa na rede de cultura de televisão, passava o Lian Kun. É uma prática muito agradável de se fazer e que vale a pena você colocar em prática. E aqui no nosso canal, no canal Visão Holística, eu sempre tento trazer para vocês dicas de saúde através de conhecimentos da fisioterapia, da massoterapia, conhecimentos através da medicina tradicional chinesa, como as massagens, a própria reflexologia, o doim e várias outras práticas que eu apresento para vocês. O intuito desse canal é promover saúde, promover bem-estar físico, emocional, mental e espiritual. Então vamos lá praticar os seis movimentos do Lian Kun. Trabalhando com a respiração da forma correta, nós vamos atingir o resultado de aumentar a nossa capacidade funcional dos pulmões. Vamos lá? Bom, o primeiro movimento que nós vamos fazer é o seguinte. É chamado como o movimento do pescoço. Então nós vamos colocar a mão na cintura e vamos virar o pescoço para a esquerda, puxando o ar. Puxa o ar, enche o pulmão de ar e volta à posição inicial, soltando o ar. Para a direita, puxa o ar. Você pode puxar e soltar pelo nariz ou puxar pelo nariz e soltar pela boca. Agora, olha lá para cima, alongando o pescoço, puxando o ar até o pulmão encher por completo e volta soltando. Agora, olha lá no seu umbigo, puxa bem o ar e solta. Muito bom! Segundo movimento, nós vamos trazer as mãos aqui na frente, vamos puxar o ar, olhar para a mão esquerda, solta o ar. Puxa, solta o ar, puxa bem o ar, solta, puxa bem o ar, solta, puxa e solta o ar. Relaxa, relaxa, são movimentos que devem ser feitos de forma leve, contínua, sem grandes esforços. Agora, vamos trazer a mão aqui, nós vamos subir lá em cima, olhando para a mão esquerda e desce, soltando o ar. Olha para a mão direita, puxa o ar. Alonga lá em cima e volta. Puxa o ar, expande o peito, solta. Olha para a mão direita, puxa o ar. E solta. Esse é o ritmo ideal para esses exercícios. No próximo movimento, nós vamos expandir o peito. Vamos colocar a mão esquerda sobre a direita, puxa o ar, solta. Desce, abrindo os braços e solta o ar. Relaxando. Puxa o ar. Expande bem o pulmão. Enchendo ele todo de ar. Muito bom. Esquerda sobre a direita. Puxa o ar. Puxa o ar. Solta. Puxa o ar. Puxa o ar. E solta. Próximo movimento. Olha para a esquerda. Desliza a mão no tórax, puxando o ar. E agora solta. E agora solta. Relaxa. Solta todo o ar. Olha para a direita. Puxa o ar. Soltou. Olha para a esquerda. Puxa o ar. E solta. Olha para a direita. Puxa o ar. E solta. Muito bom. Mão direita atrás das costas. Mão esquerda. Puxa o ar. Solta. Puxa o ar. Mão lá em cima. Olha lá para cima. E volta. Soltando o ar. Acompanha o movimento da mão com o olhar. Olha para a mão. Puxa o ar. E desce. Puxa o ar. E solta. Esses foram os seis primeiros movimentos que devem ser realizados. Se você fez juntinho comigo, com a respiração certinha, você já beneficiou o seu pulmão. Pode fazer esse exercício três, quatro vezes por dia. Quantas vezes você quiser. E sempre trabalha na respiração. Isso vai aumentar demais a capacidade de funcionar o teu pulmão. Eu vou dar sequência nesses exercícios. Vão ser três vídeos. Cada vídeo com seis exercícios. No próximo vídeo tem mais seis exercícios para vocês. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.